Oi gente, o vídeo de hoje é um Faça Você Mesmo, vai ser esse quadrinho super fofo de afiação e no escuro ele fica assim, então se quiser ver como faz, vem comigo. Nós vamos precisar de uma tela pra pintura, essa eu comprei na Calunga, ela mede 40 por 40 e eu paguei 18 reais. A tinta eu comprei a guache e o número dessa tinta é a 503. Esse pote aí custou 4 reais. Ninguém precisa saber desenhar para fazer esse quadro. Nós vamos colocar no Google desenhos de avião e aí vai sair um monte de imagens de avião, você escolhe o que você mais gostar. Eu acabei escolhendo este daqui mesmo que eu achei super bonitinho. E agora é só imprimir. Como eu quero também colocar algumas nuvens no meu quadro, eu fiz o mesmo procedimento. Eu coloquei no Google desenho de nuvens e aí agora é só escolher qual você mais gostar. Eu recortei um pouquinho, mas não preciso recortar certinho não, é só pra não ficar muito, ou muita maçaroca atrás do quadro pra desenhar. Agora é só distribuir as figuras atrás do quadro, como você achar melhor. Agora as nuvens, distribuindo da melhor forma. Agora nós vamos copiar o desenho com canetinha. Se você, como eu, for meio cegueta, liga a lanterna do celular e coloque embaixo da tela que vai dar pra enxergar direitinho. Depois de copiar o desenho, eu percebi que ficou faltando alguma coisa aí embaixo, tá vendo? Então eu decidi colocar uma frase. Eu achei que ficou bem melhor assim. E chegou a hora da arte, gente! Deixe pra fazer os detalhes próximos do desenho com um pincel bem fino e bem durinho. Foram ao todo duas camadas de tinta e 40 minutos pra fazer tudo, do início ao fim. Vocês podem fazer do desenho que vocês quiserem, da cor que vocês quiserem. Essa nuvem eu também já mostrei como faz aqui no canal. Esse vaso de pompom colorido também já mostrei. E basta você colocar pisca-pisca atrás do seu quadro ou então encostar ele na frente de um abajur que ele vai ganhar todo um charme. De noite ele consegue ficar ainda mais especial, gente. Olha que coisa mais linda. Eu tô completamente apaixonada por esse quadro. Se você também gostou, não se esqueça de clicar aí em curtir. E o momento xuxa! Um super beijo para o Daniel Dunn, o Gabriel Guzmão, o Cicero Souza, a Ellen Alfaia, a Simara Nascimento, a Pathy Silva e o Gustavo Santos. Gente, obrigada e até a próxima!